Oi, meus amigos do nível 5, tudo bom? Hoje é dia de blocão do alfabeto e já estamos na letra U. Olhem só como é que é a pronúncia dessa letra U. Bom, a letra U tem muitas possibilidades de objetos e seres vivos que iniciam com ela, com essa letra. Então, vamos aprender? Peguem lá o blocão do alfabeto e vamos até a letra U. Quase lá no finalzinho do blocão, ó. Olhem só, essa é a letra U. Então, passem o dedo em cima da letra U e alinha com a letra U aqui nesse lado. Eu trouxe aqui um ursinho que tem um valor afetivo aqui em casa. Esse urso inicia com a letra U. Aliás, todos os ursos iniciam com a letra U. E aqui no meu bichodário, por incrível que pareça, também tem essa opção de animal. Olhem só, U de urso. Mas poderia ser urubu. Ou será que tem algum outro animal que inicia com essa letra? Eu não estou lembrando, mas deve existir. Então, lá no blocão do alfabeto, vocês vão fazer a letra U com lápis grafite, conforme a gente já combinou, né? E vamos ver como é que é feita essa escrita da letra, ó. É bem fácil de fazer. Eu acho. Olhem só. Vou fazer as setas. Aí faz uma curva. Fácil ou difícil? Bom, eu vou dar algumas opções de palavras que iniciam com essa letra. Temos uma fruta que inicia com essa letra, que tem várias cores. Pode ser branca, pode ser rosa, pode ser roxa, que é a uva. Temos também partes do nosso corpo que iniciam com essa letra. As nossas unhas. E vamos ver quem é que adivinha. Aí no meio da barriga tem uma parte do nosso corpo que, quando a gente está na barriga da mãe, existe um cordão que liga o nosso corpo com a mamãe, que é o umbigo. E existem várias outras palavras que iniciam com essa letra. E também nomes de pessoas. Então, lá no blocão do alfabeto, hoje vocês vão fazer três desenhos de seres vivos ou objetos que iniciam com essa letra. Na nossa sala não temos nenhuma criança que inicia com a letra U. E aí na família de vocês, tem alguém? Um beijão da prof. Vanessa, com muitas saudades. Até mais! Tchau!